Música Olá amigos do canal J Carvalho TV 58 Eu já estou aqui no shopping Mostrando um pouco Do dia a dia para vocês É isso Vejo aqui como é animado Música São mistas Uma variedade de lojas Lojas diversificadas Para cada gosto Um lugar tranquilo Você pode fazer suas compras Vem Assistir seu filme Música 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 São várias lojas Música E você encontra O que você desejar Música 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 Roupos naturais Roupos para todas as ocasiões Música 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 Vamos lá. Vamos lá. E assim, concluímos nosso vídeo. Um grande abraço. Sigam-nos no nosso canal. Deixem seu like, compartilhem. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau. Tchau.